O chamado de Brasília, as últimas informações da capital federal em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, conosco Luciana Verdolim. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. Olha, confirmando o horário 9h23 e o governo está em compasso de espera. Espera, garante que, ou está muito otimista para caçar, eliminar que derrubou a posse da nova ministra do trabalho, Cristiane Brasil. Vale ressaltar que a posse estava marcada para as três horas da tarde, hoje aqui no Palácio do Planalto. A posse saiu da agenda, mas a afirmação de assessores do presidente Michel Temer é que assim que a Advocacia Geral da União conseguir caçar, eliminar, a posse vai ser restabelecida e volta a acontecer. Agora, o governo já está esperando, na verdade, uma guerra de liminares, porque foram vários pedidos em várias comarcas diferentes, então não há garantia de que caçar apenas essa liminar que foi concedida ontem à noite resolve todos os problemas. Oficialmente, assim que essa liminar for catada, a ideia é de que a solenidade aconteça. Agora, o que quer falar com ela? Não, é impressionante, porque tem várias acusações que se sucedem em relação à deputada e ministra indicada e o governo não se manifesta sobre nenhuma delas. Luciana, deixando claro que a motivação para sua nomeação é apenas política para agradar o pai dela, Roberto Jefferson, e assim ter o PTB às vésperas da reforma da Previdência. Ontem ela até conversou por telefone com o presidente Michel Temer, perguntou se realmente a posse estava mantida e se não teria como antecipar a solenidade para ontem mesmo. O presidente disse que não, que estava previsto para hoje, que tinha que realmente esperar. Quando a gente pergunta se há possibilidade do governo rever essa decisão, rever a indicação, a afirmação que eles fazem para a gente é que a nomeação, inclusive, já foi publicada no diário oficial e que foi uma indicação do PTB, seria uma questão já fechada, definida e que as irregularidades, cabe a nova ministra responder a elas. É, e não é a primeira vez que vem uma decisão para impedir posse de ministro, né? Na história recente do Brasil, está cheio disso, né, professor Vila? Está cheio. E se fosse um regime parlamentarista, nós poderíamos até concordar que o partido indicou, faz parte de uma colegação e tal, mas num regime presidencialista que nós vivemos, essa tentativa de resposta do governo, que o problema cabe a ministra resolver, a futura ministra, né? O ideal seria, e não é trocar outra vez, mas é colocar quem, né? Porque o PTB já trocou daqui a pouco... E abril tem que sair. E abril tem que sair, até 7 de abril, vai sair, certamente ela será candidata a deputada federal, né? Portanto, são os tempos que nós vivemos, nós temos um ministro de trabalho que está envolvido em irregularidades de todos os tipos. Tudo indica nesse cenário que ela não vai tomar posse, porque se tomar posse as irregularidades vão aumentar e a tendência é o governo construir uma crise, quer dizer, o governo procura a crise. É a velha história de atravessar a calçada para pisar na casca de banana, né? Mais algum destaque, Luciana? Olha, vale lembrar que o Ministério do Desenvolvimento também está sem ocupante e daqui até o prazo de desincompatibilização, a gente deve ter pelo menos 12 alterações no Ministério e todas as indicações deverão ser políticas, então podemos esperar aí que vai ter muito problema pela frente. Vale ressaltar também que ontem a gente disse aqui que o presidente Michel Temer está querendo fazer participações em programas do SBT para divulgar a reforma da Previdência. A ideia é que isso aconteça também em programas mais populares da Globo também e da Record. E vocês estavam falando de febre amarela? O Ministério da Saúde hoje vai explicar aí como as ações estão sendo implementadas e o que o governo federal está fazendo para tentar controlar esse problema. Luciana Verdolim com as últimas de Brasília. Bom trabalho, Luciana. Até mais tarde. Até mais tarde.